Fala Família Palestrina! Beleza rapaziada? Sejam todos bem-vindos ao canal Avante Palestra! E eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da Academia de Futebol do Palmeiras. E antes de começar o vídeo, para você que é novo e está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já corre lá agora mesmo, inscreva-se e ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alve Verde. Beleza? Então sem mais enrolações, bora lá para o vídeo de hoje! Rapaziada, o vídeo de hoje está cheio de novidades. Tem gigante da Espanha que fez proposta oficial para tirar volante do Palmeiras. O Verdão também entrou na briga para contratar o zagueiro Dedé e pode dar chapéu no Corinthians e no Vasco, que estavam interessados no jogador. Eu vou falar também como está o planejamento do Verdão e muito mais informações você vai acompanhar agora no vídeo de hoje. Então fiquem ligados até o final do vídeo para vocês não perderem nada. Beleza? O Palmeiras está buscando um interessado para vender o atacante Deverson e terminar parte mais importante da reformulação traçada no ano passado para o elenco de 2020. O clube já encaminhou boa parte de situação dos atletas colocados como prioridades na lista de saídas e procura um destino para o atacante Deverson no mercado da bola. Ainda sobre o comando de Mano Menezes e Alexandre Matos, o clube tinha uma lista de prováveis saídas do elenco. A parte tratada com mais urgência era a saída de alguns jogadores que foram avaliados como dispensáveis. O comando mudou, mas Maurício Gagliotti fez questão de manter quase todos os planos. A saída de Deverson era um dos principais. O mercado chinês sempre foi considerado uma opção, especialmente pela proposta recusada por ele mesmo a pedido de Felipão, de mais de 50 milhões, que veio do país asiático. Passado uma semana que a janela de transferências está aberta, o jogador analisa possíveis destinos e pode nem viajar com o restante do elenco para a Flórida Coupe. Mais recentemente, o Internacional sondou a situação do jogador a pedido do treinador Eduardo Kolde. Enquanto Deverson não sai, o jogador vem enfrentando problemas na vida pessoal. Torcedores fazem ameaças diárias a ele e a sua mulher. Ele já fez diversos desabafos nas redes sociais pedindo o passo. Por isso que Deverson é a principal pendência da lista, que tem outros nomes já com o futuro decidido. Borja foi para o Júnior Barranquilha, Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense. E Orhan e Victor Luiz estão a detalhes para acertar com o Atlético Mineiro, enquanto que Antônio Carlos foi emprestado para o Orlando City. Havia outros casos também que já eram considerados como resolvidos, como do Edu Dracena e de Fernando Pras. Rafael Veiga chegou a ser incluído nesta lista de negociações, mas sua manutenção foi um pedido especial do técnico Vanderlei Luxemburgo. A direção atendeu a solicitação do técnico, mas avisou que uma proposta muito boa em termos financeiros ainda pode tirar o meia do verdão. Alguns casos classificados como oportunidade de mercado, como por exemplo o de Arthur, que estava emprestado ao Bahia. O jogador foi vendido ao Red Bull Bragantino e o atacante estava nos planos do Palmeiras, mas, no entanto, os 27 milhões oferecidos foram considerados satisfatórios. A diretoria, ao viver de avalia, se tomará a mesma medida a respeito da proposta feita pelo Almeriá, pelo Gustavo Scarpa. Bruno Henrique, ele vive situação semelhante. O próprio jogador já explicou aos seus agentes que toparia sair em caso de uma proposta boa, mas a diretoria entende que ele ainda pode render um bom futebol no clube. Já Matheus Fernandes, esse sim é o que eu queria falar. Ontem, eu trouxe a informação aqui no canal que o Barcelona havia sondado o jogador. No entanto, a sondagem virou proposta. É isso mesmo, o Barcelona está sim disposto a comprar o volante Matheus Fernandes do Palmeiras. Para tanto, após conversas iniciais, fez uma oferta de 6 milhões de euros, o equivalente a 27 milhões de reais, para ter o atleta. A informação é do Globosport.com. Ao todo, Matheus Fernandes disputou 12 jogos pelo Verdão e marcou apenas um gol. O Alve Verde detém 75% dos direitos econômicos do jogador, pelos quais pagou cerca de 15,5 milhões. O restante ainda pertence ao Botafogo, que portanto precisa autorizar a transferência. Na proposta do Barça, há ainda um bônus financeiros a serem repassados, a partir de metas cumpridas pelo garoto na equipe principal do clube catalão. Vamos aguardar as informações das próximas horas, mas o mais provável é que o martelo seja batido. Bom, rapaziada, com a redução do elenco quase completa e os cofres do clube em melhores condições, Vanderlei Luxemburgo e Anderson Barros devem agora iniciar a busca por reforços de peso e pontuais no mercado da bola. Existe dentro do Palmeiras a filosofia que neste ano as contratações devem ser reduzidas em relação aos anos anteriores e que o Alve Verde busque nomes consolidados no mercado que cheguem para jogar. E de acordo com informações do jornalista Felipe Fassincane, do canal Fox Sport, o Verdão está na briga com Vasco e Corinthians pelo zagueiro Dedé. É isso mesmo, que já selou um acordo para deixar o Cruzeiro após a queda para a Série B. De acordo com o jornalista, o Vasco favorito e mais interessado no jogador tem encontrado dificuldades em arcar com os salários do jogador, que gira em torno de 700 mil por mês. Já o Corinthians, que também sonha com o zagueiro do Cruzeiro, cogita oferecer o defensor Marlon ao clube de Belo Horizonte, como parte do negócio e honrar parte dos salários do jogador cruzeirense. Mas, no entanto, nas últimas horas, o Palmeiras ganhou força na negociação e deve, a pedido de Vanderlei Luxemburgo, fazer uma reunião com pessoas que cuidam da carreira do jogador para analisar as condições e fazer uma oferta oficial pelo zagueiro. Com a saída de Edu Dracena, que se aposentou, e com a venda de Antônio Carlos para a Liga Norte-Americana, o Palmeiras sente que precisa reforçar o elenco no setor defensivo. E Dedé surge como uma boa opção no mercado diante a situação do Cruzeiro, que devido ao rebaixamento, limitou o testo salarial em 150 mil reais. Muito longe daquilo que o ex-zagueiro da seleção brasileira recebe atualmente. E aí, rapaziada, o que vocês acham do Palmeiras estar negociando a contratação do zagueiro Dedé? Vocês acham que ele é um bom zagueiro, que ele ia cair bem no verdão ou não? Ou que seria uma má contratação? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários do vídeo. Bom, galera, eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Estas foram as últimas notícias do palestra desta quarta-feira. E em breve, assim que tiver mais informações, eu volto aqui no canal trazendo tudo para vocês em primeira mão. Valeu? E antes de acabar o vídeo, eu só gostaria de deixar um recado para você que é torcedor palestrino de coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já corre lá agora mesmo, inscreva-se e ative o sino das notificações. Porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alviverde. Entrevistas, coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. E também não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda muito. Valeu? Muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti